Com o kit veículos urbanos, a diversão da garotada está garantida. O kit é composto por 3 caminhões, um caminhão coletor de lixo, um caminhão expresso de gás e um caminhão entregador de bebidas. O brinquedo é rico em cores e detalhes, com acessórios iguais aos caminhões de verdade. O caminhão de gás possui caixas, cilindro de gás e tambores. O caminhão coletor de lixo tem compartimentos que podem ser abertos e acompanha lixeira que pode ser removida para tornar a brincadeira mais divertida. O caminhão de bebidas vai com engradados e garrafas de bebida, dando para descarregar e carregar o caminhão. Seu filho vai se sentir um verdadeiro motorista. Além de proporcionar diversão, os veículos urbanos são ótimos para despertar a imaginação e criatividade dos pequenos. Uma excelente opção para presentear aquele serzinho que torna os seus dias mais especiais.